Senhor presidente, senador José Pimentel, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. O que me traz à tribuna nesta noite, numa noite em que fazemos aqui um serão, no aguardo da medida provisória dos portos, que está para ser aprovada lá na Câmara e acertadamente conseguimos fazer aqui a aprovação do requerimento para que a sessão se estendesse pelo tempo necessário para que nós pudéssemos receber aqui a medida provisória dos portos e dar essa grande contribuição ao Brasil, a essa resposta que o Brasil está dando a esse problema de logística, que certamente vai ter um salto de qualidade a partir da aprovação dessa medida. Mas gostaria de utilizar o tempo de hoje para fazer alguns esclarecimentos que se fazem necessários. Nós temos uma situação, uma crise instalada por conta de uma operação ocorrida no Acre pela Polícia Federal. Esse assunto virou notícia nacional, jornal nacional, grandes jornais deram repercussão e os integrantes da oposição no Estado do Acre tentam passar para a sociedade a ideia de que nós vamos ficar de cabeça baixa, não vamos tratar desse assunto, vamos dar o calado como resposta. Quando, na realidade, a moralidade pública no Acre se instalou com os governos da Frente Popular, com o governo do PT, com Jorge Viana, com Binho e com o governador Tião Viana. E o Estado Democrático de Direito hoje se faz presente no Acre e de maneira muito mais viva no Brasil por conta também dos governos da Frente Popular. Foi o presidente Lula quem deu totais condições para que os órgãos de Estado atuassem com maior liberdade e tivessem muito mais poder e capacidade de investigação. E no Estado do Acre não foi diferente. Quando Jorge Viana assumiu o governo em 1999, o crime organizado estava incrustado nas estruturas de governo, estava dentro da polícia militar, estava dentro das estruturas de governo, ditando as ordens, inclusive para o próprio governador. E de lá para cá, houve muito trabalho, houve muito empenho e muita dedicação para transformar o Acre um Estado viável, um Estado respeitado, um Estado que atingiu um nível de civilidade, inclusive. E é claro que quem está no governo, em qualquer governo, pode se deparar com situações desconfortáveis por conta de atitudes de pessoas isoladas, de grupos que precisam ter a devida correção. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar por antecipação, fazer, estabelecer pré-julgamentos por conta da investigação que está sendo feita. Tem a investigação sendo feita, ela foi tornada pública, mas as atitudes de governo continuam sendo tomadas com toda a responsabilidade no sentido de dar segurança para a população de que o governo do Estado do Acre está sendo conduzido com lisura, com respeito ao patrimônio público, com absoluta correção nos investimentos, embora tenha esse caso surgido e quero agora me ater às providências que estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, foi a nota tornada pública pelo próprio governador, que diz o seguinte, ao tomar conhecimento de operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, dia 10, o governador do Estado do Acre vem a público expressar o irrestrito apoio a toda e qualquer ação da Polícia Judiciária no combate de ilicitude de natureza funcional ou material. O governo do Estado é absolutamente transparente no exercício de suas funções e intransigente na defesa dos valores morais, da função pública e pessoal. O governo do Estado sempre expressou tolerância zero contra qualquer prática de corrupção. Neste momento, o governo se reserva ao direito de aguardar os devidos e plenos esclarecimentos dos fatos para adotar, sempre que necessário, as medidas em defesa da ética e da função pública. Ao mesmo tempo, o governo do Estado do Acre afirma que, enquanto não houver um juízo condenatório, quer seja na esfera judicial, quer seja na esfera administrativa, é justo fazer com absoluta consciência a defesa e integridade moral de secretários e técnicos de governo supostamente envolvidos em fatos tornados públicos. Não se condena antecipadamente e não se pune antecipadamente. A presunção de inocência é um direito constitucional garantido a todo e qualquer cidadão. Assina essa nota o governador Tião Viana, governador do Estado do Acre. Ao mesmo tempo, houve uma tomada de posição em solidariedade à atitude do governo do prefeito de Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre, e houve também uma nota de esclarecimento do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, com os seguintes termos. O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Acre vem a público manifestar-se acerca dos episódios relacionados à denominada Operação G7, desencadeada nesta sexta-feira pela Polícia Federal, que resultou na prisão de integrantes do governo do Estado do Acre e de empresários da Constituição Civil. O Partido dos Trabalhadores reafirma o seu compromisso com a ética na vida pública e sua luta intransigente no combate à corrupção, compreendendo que nenhum governo, por sua dimensão, está livre de situações que, mínimas que sejam, possam colocar sob suspeita seus membros. O fundamental nessas situações é a atitude dos governos em apurá-las. Nesse sentido, consideramos elogiável a postura do governador Tião Viana ao apoiar o aprofundamento das investigações, numa clara demonstração de que tem um compromisso verdadeiro com a transparência em sua gestão, já demonstrado, inclusive, em recentes ações da Polícia Civil que desembarataram supostos esquemas de corrupção no DETRAN e na CFAES. Da mesma forma, diante da necessidade de aprofundamento das investigações e de comprovação dos fatos, consideramos imprudente emitir qualquer pré-julgamento que venha a desabonar os investigados, alguns deles filiados ao Partido dos Trabalhadores. Defendemos os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção da inocência. Nesse sentido, devemos aguardar os desdobramentos da investigação. O Partido dos Trabalhadores no Brasil e no Acre tem um legado republicano quanto à democracia e transparência na esfera pública. Não devemos esquecer que foi em nossos governos que foram criados os orçamentos participativos, os portais de transparência, o Diário Oficial Online, as controladorias, a Lei de Acesso à Informação, Informação Pública e foram fortalecidas as instituições, as atuações da Polícia Civil e Federal e do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. No mesmo teor está a nota da Prefeitura de Rio Branco, que diz sobre a Operação G7, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, divulgou a seguinte nota. A respeito da Operação da Polícia Federal, ocorrida dia 10 de maio, em Rio Branco, manifesto os seguintes esclarecimentos. Apoiamos toda e qualquer ação da Polícia, dos órgãos de controle externo e internos no combate à corrupção. Estas instituições foram fortalecidas durante os nossos governos, nas esferas federal, estadual e municipal. A gestão da Frente Popular tem, por princípios, a ética, os valores morais, o zelo e a austeridade com os recursos públicos. Fui membro da equipe de governo do Estado e sei da firmeza do governador Tião Viana e de sua intolerância com a corrupção. E não nos cabe, neste momento, qualquer julgamento prévio, sendo o mais sensato aguardar a apuração dos fatos, a qual somos amplamente favoráveis, evitando qualquer condenação antecipada e injusta. E essa é a nota do prefeito de Rio Branco, assinada pelo prefeito Marcos Alexandre. Vale ressaltar, senhores senadores, telespectadores da TV que nos acompanham, que a operação da Polícia Federal, ela cumpre o seu rito e, depois, terminado esse processo investigatório, vai passar pela análise do Ministério Público e, depois, o julgamento pelo Tribunal de Justiça. Mas vale sempre lembrar que, muitas vezes, antes desse processo concluído, as pessoas já estão sendo julgadas e condenadas pelos meios de comunicação. E isso é o que nos preocupa. Porque, se há evidências de diálogos comprometedores por parte de algumas pessoas, e nós entendemos que as pessoas que têm responsabilidade por ter cometido atos ilícitos, essas pessoas devem pagar por isso, mas nós devemos ter todo o cuidado no sentido de proteger aquelas pessoas inocentes que são também envolvidas da mesma forma e são tratadas na vala comum. E olha só que as informações vão sendo postas de maneira atravessada. Por exemplo, disse que no programa Ruas do Povo na cidade de Tarawacá foi executada apenas 20% da obra e já pago um valor de 100%. Na realidade, na cidade de Tarawacá foram projetadas 69 ruas. Dessas 69 ruas, já foram concluídas 46 e estão programadas para 2013 e 2014 as outras 23 ruas restantes. Na Vila Campinas, que é próxima de Rio Branco, foram programadas 57 ruas. Dessas foram executadas 11, restando 46 para serem executadas. O mesmo, podemos dizer, da cidade de Epitácio Holândia, onde foram projetadas 263 ruas e foram executadas as 263 ruas, ou seja, 100% do que foi estabelecido como meta na cidade de Epitácio Holândia foi concluído. Em Mané Urbano, foi programada a execução, a pavimentação de 71 ruas. 48 delas já foram concluídas, restando 23. Em Plaço de Castro, foram projetadas 89 ruas, 17 delas já concluídas e 72 estão em fase de execução. E, dessa forma, a gente pode pegar todos os municípios do Acre, cada um tem uma meta e o governo do Estado executou quase sempre a maior parte dessa meta, restando a menor parte para os anos de 2013 e 2014. O programa Ruas do Povo é um programa que resgatou a dignidade de milhares de famílias no Estado do Acre. Milhares de famílias que se encontravam isoladas por conta da inexistência, praticamente, de via de acesso até as suas residências. E o governador Tião Viana se lançou a esse desafio, um desafio extremamente ousado. Ele se lançou ao desafio de pavimentar todas as ruas urbanas dos municípios do Acre. É um desafio extremamente ousado e tem procurado, com todos os seus esforços, mobilizando toda a sua equipe, mobilizando o empresariado local, tentar concluir esse objetivo até 2014. E é um objetivo que exige muita abnegação dos seus servidores. Podemos citar aqui o exemplo do secretário de obras, secretário Volvenar Camargo, uma das pessoas que está detida preventivamente por conta das investigações que estão sendo efetuadas. Volvenar Camargo é uma pessoa que veio de Minas Gerais para morar no Acre. Ele veio como arquiteto, iniciou sua carreira profissional praticamente no Acre. E desde que aderiu ao serviço público, abdicando inclusive das vantagens que teria como arquiteto renomado que era, era um arquiteto, aliás, é um excelente arquiteto, muito, muito renomado, com muitas obras executadas no Acre, ele aderiu a um chamamento para vir ao serviço público. Veio, ajudou Jorge Viana quando era prefeito de Rio Branco, ajudou Jorge Viana no governo do Estado, depois ajudou o prefeito Angelim e agora está ajudando o governador Tião Viana. E teve na sexta-feira a sua casa invadida por conta dessas escutas e ele está preso. Veja o que escreveu o senador Jorge Viana no seu blog, no seu site e na sua fanpage. Ele escreveu, compartilhe com vocês uma carta que chegou às minhas mãos, escrita pelo Caetano. Caetano é filho do Volvenar. Conheço bem o Volvenar, um dedicado técnico que nesses anos todos nos ajudou a reconstruir o Acre. Vi a batalha dele e da Helena para criar seus filhos. O Caetano agora tem 28 anos, é uma figura querida, cheia de sonhos, como muitos dos jovens acrianos. Volvenar é um profissional competente, honesto, talentoso e apaixonado pelo Acre. Para trabalhar e se dedicar ao nosso Estado, muitas vezes perdeu a chance de estar perto do seu filho Caetano e das filhas Liliane e Gabriela. Agora que enfrenta um dos maiores desafios da sua vida, que é lutar por justiça e enfrentar a injustiça, Volvenar tem aquilo que todo pai sonha ter, os filhos do seu lado. Caetano escreveu uma carta bonita e forte que reproduzo aqui. Lendo essa carta, talvez as pessoas entendam o quanto tem sido duro para algumas famílias esse momento. O pior de tudo é o pré-julgamento, é a agressão que eles estão sofrendo. Concordo com Caetano. O que estão fazendo com seu pai, Volvenar, é uma injustiça. Isso foi publicado pelo senador Jorge Viana. E a carta do Caetano diz o seguinte. O que fizeram com meu pai é uma injustiça. Posso ser leigo, não entender como as leis, os artigos, os parágrafos se desenrolam. Porém, o pouco que eu imaginava ter conhecimento caiu por terra. Imaginava eu que todos nós, perante a lei, somos inocentes, até que se prove o contrário. E que, antes de qualquer coisa, todos nós temos direito à defesa, de termos conhecimento do que estamos sendo acusados antes de qualquer represália. De repente, acordo um dia e descubro que realmente eu sou um sonhador. Como pessoas que convivem comigo dizem, que vivo nas nuvens, no mundo da lua, em uma manhã tão normal como outra qualquer, vejo meu pai, sim, meu pai, Volvenar Camargo Filho, cercado pela polícia na minha casa. Sabe aquele mineiro de nascença e acreano de coração? Esse é meu pai. Uma pessoa guerreira e corajosa que se formou em arquitetura e que, como um bom cabeça dura, que sempre foi, como poderia ser diferente um descendente de italiano e, para quem acredita ainda por cima, nasceu acreano. Ao conhecer o Acre, pouco antes de sua formatura, já havia decidido que iria voltar para cá. Foi assim que, há mais de 32 anos, com uma mala na mão e um sonho em mente, chegou aqui sem nada. e fez daqui o seu lugar, fez daqui o seu lar, escolhendo esta terra e aceitando de coração, começando a crescer aqui, inclusive constituindo sua família. Mesmo passando dificuldades e estando longe de todos os seus familiares e pessoas queridas, não desistiu e batalhou. E como batalhou, chegando aqui para morar em um humilde casa, lembro-me de uma história marcante que ele e minha mãe contam, que, como não tinham condições, sentavam em sua varanda para poderem escutar o jornal da TV do vizinho. E, com muito esforço, consegui fazer sua vida aqui, sempre trabalhando árdua e honestamente, para conseguir tudo o que conquistou até hoje. Fez nesta terra, da qual hoje sou filho, seu nome profissional, sempre mostrando sua competência, responsabilidade, esforço, honestidade, e sempre tendo como maior riqueza o seu nome, sua ética e sua honra. Um pai que, mesmo não tendo muito, nunca deixou faltar nada a nós três, seus filhos, que, mesmo em momentos de grande dificuldade, fazia questão de nos manter bem, de nos prover estudos, de nos dar tudo o que podia. E sempre foi assim, um pai totalmente amoroso, que sempre nos ensinou a sermos corretos, educados, e que nos mostrava sempre que a base de tudo são os estudos, que, se não batalharmos e estudarmos, não seremos nada nesta vida. Uma pessoa que sempre lutou tanto, que sempre se dedicou ao máximo ao seu trabalho e sempre defendeu os seus ideais. Realmente posso dizer uma das pessoas, realmente posso dizer uma das pessoas mais fortes que conheci em minha vida, que, mesmo em frente a um câncer que lhe acometeu e lhe deixou sequelas, não se deixou abater, levantando sempre a cabeça e enfrentando seus problemas de frente. Uma pessoa que, por tanto empenho em seu trabalho, começou a apresentar sinais de cansaço, tendo sua saúde afetada, mas que, mesmo assim, nunca diminuiu seus esforços em relação ao seu trabalho e ao cuidado dos filhos. De repente, me vejo perdido em meus pensamentos. Acho que, por um sentimento de indignação e impotência, vejo a imagem de meu pai sendo atingida de uma forma tão covarde, sem nenhum direito de defesa, sem realmente não haver, sem realmente não haver nenhuma prova concreta, sem nenhuma explicação plausível. Simplesmente quiseram assim e assim foi feito. Não que eu ache que não deva haver investigação, que os fatos não devam ser apurados, mas deveria, primeiramente, haver respeito na forma com que as coisas são tratadas. Deveria haver consideração. Tratar meu pai como culpado, sem nem ao menos mostrar provas contundentes, sem ter um julgamento, sem haver uma real explicação, tratá-lo assim, como um bandido, é uma forma de descaso que nunca mais poderá ser desfeita. Meu pai, que sempre fez de tudo para melhorar o estado do Acre, que tanto ama, que, por escolha, fez dele o seu estado do coração, que sempre batalhou para que houvesse um futuro melhor e que, principalmente, sempre priorizou a transparência. Isso, sem dúvida, nunca poderei chamar de justiça. Muito pelo contrário. Tudo o que está ocorrendo, tudo o que vejo falar e nada provar, tudo o que temos passado, só pode ser descrito com uma só palavra. O que fizeram com o meu pai é uma injustiça. Essa carta é do Caetano Camargo, filho do Volvenar Camargo, que é secretário de obras do governo do estado do Acre, que, por conta das investigações, foi preso, foi preso preventivamente, ainda que não tenha sido julgado, está sem o direito de defesa, já sendo condenado por pessoas, como o senador Petecão, que veio aqui para dizer que as escutas telefônicas que a Polícia Federal tornou públicas já são provas, já são a condenação das pessoas. Na realidade, o que é a condenação é a publicização exagerada que faz com que honras, honras que são fruto fruto de uma vida inteira de trabalho, sejam abatidas da forma como está sendo abatida por pessoas irresponsáveis e inescrupulosas. Porque tem o apoio às investigações? Tem. As investigações estão sendo feitas. Por que a imprensa, as pessoas que estão tripudiando sobre esses acontecimentos, não dão tempo, não esperam o resultado das apurações para publicarem as suas conclusões. Mas não. Eles partem com aquela ideia de que quem tem um site, quem tem um jornal na mão, tem a reunião dos poderes do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, porque já saem condenando as pessoas, sem imaginar que as pessoas têm uma história, as pessoas têm uma vida e as pessoas têm um legado. Vai ver o que possui o Volvenar? O Volvenar Camargo pegou um câncer. Sabe como é que foi tratado, senador Humberto? Fazendo vaquinha. A gente teve que fazer vaquinha para mandá-lo para se tratar fora do Acre. E hoje é tratado aqui por um senador petecão, que deveria agradecer de outra forma os votos que teve do povo do Acre, mas trata uma pessoa que sempre fez bem ao Acre, como o companheiro Volvenar, tratando como se fosse um bandido, tão somente porque escuta as telefônicas cruzadas que pegam parte de um, parte de outro, diálogo, como se fosse uma condenação inquestionável, indefensável. Não é assim, não é assim. Política a gente faz de cabeça erguida e nós vamos fazer a mesma política defendendo os nossos ideais e defendendo o direito do povo do Acre de ter a sua opinião final sobre cada um dos acontecimentos. É claro que fica uma disputa desigual quando a grande imprensa, quando o Jornal Nacional solta uma informação sem apurar devidamente os fatos, porque o que tem ali posto pelas investigações da Polícia Federal é uma parte da história. Mas por que não vai ouvir a fundo o que foi planejado, o que foi estabelecido como meta, o que foi executado, o que está faltando para ser executado, se tem problemas em uma rua ou outra rua que foi executada, que se responda por essa rua que não chega a 5% do total das obras executadas. Problemas na BR-364, se é outro assunto que o Petecão sempre traz costumeiramente, nós próprios viemos aqui tantas vezes para dizer problemas quando se executa uma obra numa rodovia como a BR-364, é natural que com o passar dos anos os problemas aflorem, mas não, todas as vezes que aparece um problema já coloca em questionamento a honra de quem executou essa obra. Não é assim que se faz política. Nós sabemos o quanto que é difícil conquistar as coisas, executar as coisas, transformar um Estado como foi transformado o Estado do Acre, um Estado que era desacreditado, que não tinha empresas, que não tinha iniciativa privada, que não tinha o poder público que estava destruído, 5 meses de salário atrasado, salário que é sagrado do servidor, estava 5 meses atrasado quando Jorge Viana assumiu o governo. Hoje o Estado do Acre é um Estado superavitário, um Estado com capacidade de endividamento, a relação dívida-PIB do Acre é uma relação absolutamente confortável. Aí vem aqui um senador da República falar as neiras, dizer que o Estado está endividado, inviabilizado, que nada, nós temos um Estado absolutamente viável, tanto é que conseguimos recursos junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial, justamente porque temos a comprovação de que a nossa economia, a relação dívida-PIB do Estado é uma relação que permite, que dá credibilidade para o Estado obter recursos de financiamento. Então, é sobre esse aspecto que a gente quer refletir. Tem problemas no Acre? Tem. Tem disputa política? Tem. E nós reconhecemos, e nós reconhecemos o direito do povo escolher. Disse há pouco, o povo escolheu, Jorge Viana, senador, escolheu, Petecão, senador, palmas para o povo, foi uma decisão, quis estabelecer um equilíbrio. Agora, vamos respeitar o sentimento do povo também e esperar que uma investigação dessa magnitude aconteça até a sua plena conclusão com o transitado e o julgado e quem for culpado, aí sim a gente vai poder estabelecer uma posição definitiva, mas sair já antecipadamente festejando, dizendo que Deus trouxe esse momento para ele, tripudiando sobre uma situação tão desconfortável para o Acre, para as pessoas que estão vivendo isso, para todo mundo é muito desagradável. Ou quem é que festeja porque tem alguém que é pego cometendo um ilícito no Estado? É extremamente desagradável porque nós queremos transparência e decência na política e o dia que alguém pratica um ato ilícito é algo extremamente ruim para nós que fazemos política com seriedade. Cada vez que aparece um escândalo mancha de um modo geral a todos que fazem política porque as pessoas olham para a gente de forma atravessada. Então, não dá para vir para a tribuna do Senado comemorar porque tem algo errado acontecendo num setor ou no outro do Estado. Nós temos que lamentar que isso aconteça e a gente tem que combater com veemência qualquer ato ilícito, qualquer ato de corrupção. Ouço com atenção o senador Wellington Dias. Senador Aníbal, quero não só como senador mas também como líder do Partido dos Trabalhadores. Eu já manifestei aqui, primeiro a Vossa Excelência, o nosso também senador Jorge Viana que está lá no Acre, o governador o Tião Viana, o Binho Marques esteve aqui hoje, transmitir primeiro a nossa sempre confiança, está certo, em toda essa história, em todo esse trabalho desenvolvido no Estado do Acre e um trabalho com, sempre primando por muita seriedade, por muito compromisso com a população, compromisso com o povo. quando a gente passa de 50 anos de idade e eu já cheguei aos meus 51 e a gente passa por várias experiências na vida eu sei o quanto é doloroso momentos como esse o quanto é doloroso momentos como esse de um lado porque a gente vive uma situação em que como Vossa Excelência disse as pessoas hoje quando se abre uma investigação uma investigação o simples fato de abrir uma investigação e isso é da lei e nós temos que dar todas as condições dos esclarecimentos mas já se tem a partir daí aqueles que atuam para uma prévia condenação uma prévia condenação e esse é um problema grave é um problema grave eu sempre me refiro e não pego nem do meu partido eu me refiro a pessoas nesse país eu lembro-me aqui nesse instante do deputado Alceni Guerra Alceni Guerra que conviveu aqui nessa casa que foi exposto condenado execrado quantas capas de revista quantas matérias de jornais quantos discursos quantas falas enfim e aí ele encarou o desafio de provar a sua inocência lá na frente comprovou a sua inocência tá certo tive o privilégio de conversar com ele certa vez aqui visitando o Congresso Nacional mas quem vai apagar isso da sua história será que serão dadas todas as capas todas as manchetes todas as falas o próprio reconhecimento de quem fez as condenações eu diria que não então eu quero aqui senador Aníbal eu quero aqui nesse instante dizer tá certo a vossa excelência da importância de dar todo o legítimo direito de defesa a essas pessoas comprovadamente em um julgamento que alguém cometeu qualquer crime o nosso partido não tem nenhuma dúvida tá certo vai pagar pelo crime que cometeu seja quem for é assim que pensa o partido dos trabalhadores mas nessa fase é o legítimo direito de defesa eu vi aqui a carta do Caetano tá certo dirigida ao povo do Acre vendo essa situação do seu pai o Volvenar Camargo e eu quero aqui através das palavras que ele tem aí saber o tamanho da dor que muitos pais todas as pessoas envolvidas e no meio certamente a história vai mostrar e eu espero que o mais breve possível que é possível que se tenham culpados verdadeiramente com as provas devidas como manda a nossa legislação mas também é possível que tenhamos inocentes e é por isso que o melhor é aguardar o julgamento da nossa parte aqui toda a nossa nossa força nosso apoio para os que nesse momento sofrem com esse processo e que possa aí ter a oportunidade e as condições da defesa uma coisa é real a verdade sempre vence e se Deus quiser eu espero que vossa excelência e os nossos companheiros lá no Acre possam dar a oportunidade da defesa a cada um dessas pessoas que fazem parte do nosso governo e que foram levados a responder nesse processo obrigado senador Wellington não senador Aníbal para concluir porque tem o senador Waldir Raup que pretende falar a palavra o quanto antes o senador Raup está nos concedendo um pouquinho mais de tempo senador Pimentel seja generoso comigo porque hoje o Petecão falou durante 40 minutos aqui já vão com 39 minutos nobre senador eu sou sempre tolerante obrigado senhor líder do governo nessa casa permitem um breve a parte senador o que a parte a parte